O Festival Internacional de Londrina está na Praça Marechal Floriano Peixoto, a Praça da Catedral. Pois é, na programação de hoje tem comédia. O repórter Carlos Rodrigues tem as informações. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Yolo, Juliana. Boa tarde a todos. Olha só, é o espetáculo que acontece então aqui ao ar livre, como vocês falaram, na Praça aqui da Catedral. É o espetáculo Espatafúrdias, do Circo Volante de Sumaré, no interior de São Paulo. O que a gente está mostrando aqui para vocês então é uma parte desse espetáculo, que traz circo, teatro, música ao vivo e interações cômicas com a plateia, como está acontecendo neste minuto. Personagens excêntricos, truques de mágica, ilusões de palco e malabarismo. Tudo isso através de desafios lúdicos. Os artistas então buscam essa cumplicidade e também o envolvimento com a plateia. Sobre este assunto, eu converso agora com o Diego Trevisan, ele que é gerente de cultura de Sumaré, também produtor aqui do espetáculo. Diego, como que é trazer espetáculo como esse e fazer com que a plateia também interaja? Boa tarde. Eu acho que ter um festival como esse aqui na cidade é muito importante, né? Você fomentar a cultura no local e não somente aquilo que está acontecendo na cidade, mas sim no mundo. Então, acho que é interessante a gente que é de Sumaré usar um evento desse como espelho para que aconteça isso na cidade também, nas nossas cidades. Por favor. O envolvimento do público é importante nisso. É, a gente vê aqui que porque o Filo já tem muitos anos de história, cada vez mais o público vai vindo e assistindo aos espetáculos, justamente porque há continuidade, né? Há fomento do público. Então, o público, com certeza, ele é extremamente presente dentro dos espetáculos do Filo. E não acaba por aqui, ainda tem mais dias, né? 26, 27, 28 e 29, então, de espetáculo para o público, então, participar, interagir junto com esses artistas. Com certeza, a gente convida o público a vir assistir toda a programação do Filo e também vir assistir o espetáculo Estapafúrdia do Circo Volontes. Ok, Diego. Muito obrigado pelas informações. Então, olha, então, acontece e continua aqui, 26, 27, 28 e 29, esse espetáculo Estapafúrdia. E a gente vai encerrando por aqui, mas a gente deixa vocês um pouco mais desse espetáculo Carlos Rodrigues para o Jornal Tarobá. Come on, come on, Letizia. Segure with power, yes? Thank you. Karen! Ah, ela deixou, cara. Não, não deixou, não.